Ela tá comigo pra contar dinheiro Cheques e cards passando a Cielo Becks no caô do mundo inteiro Tracks na rádio são mais verdadeiros Quem me ameaçava morrendo de medo Não imaginava eu virando tão cedo Na secada do Cerrado ainda encontrei um trecho Misturei meu talento com sorte Dá sendo mais forte pros falado Geral é imperial, majeste Saruela no grau, no jesque Nego passando mal, tô flex Não queira ter seu nome, ma blacklist Tô de carro e é tchau pro mal aqui Flash tipo o cachau do maco Nessa mina é salvar o povo Sempre sem dar moral pro povo Cê sabe como é a receita secreta Pra fazer pra cena MC que merece É só chegar no RN Me dá uma caneta, um papel e um beat do leste Tá perdendo quem não me conhece Pede mais ainda quem desmerece Ressuscitando da curva do S Sou aí, então sei lá na cola e do trap Tô me perdendo dentro dessa mansão Mas de olho aberto sei qual minha função Muito cuidado, amigo do lado No tempo de glória parece um montão Tudo se acaba, tu fica sem nada Largado, jogado com a vida de cão Mas quer saber quem é real, irmão Quando cê quer os que estende a mansão Eu só quero minha lona, gostei, jane Acordando com o sol de Balsaurau Clare até tu solar E eu abrindo pra minha pele de fumaçar O mundo lá fora faz até desmorrar Dá mais uma dose de uís sem gelo Pra eu prolongar foda com ela no peso Cheia de fogo e de gás, mini igual um isqueiro Liga pra Embratel que hoje eu tiro seu selo Ela tá comigo pra contar dinheiro Cheque-se cá, dispaça na Cielo Backs no caô do mundo inteiro Tracks na rádio são mais verdadeiros Quem me ameaçava morrendo de medo Não imaginava eu virando tão cedo Da 100K do Cerrado ainda encontrei um trem Misturei meu talento com sorte Da cena o mais forte pros falado um beijo